Olá, rede da ESEC no Brasil, como é que vocês estão? Eu sou a Mel, eu sou a NST Performance Management e fui um VPM na ESEC Floripa no passado e vou facilitar hoje a capacitação do bloco de Building em Team Standards e falar um pouquinho mais sobre como vocês podem estar aplicando no time de vocês. E aí nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho mais a fundo sobre Building, o que é, ver uma checklist de cada fase, então para vocês verem se estão conseguindo fazer 100%, de cada etapa, a timeline e um DCP também para vocês conseguirem aplicar de uma forma mais efetiva no sede de vocês. Então, Building, o que é? Falando bem do início, Building é a fase inicial de formação do time, então logo quando os membros entram e o time está em fase de formação junto com o líder e o restante do time, é quando as pessoas vão começar a entender como trabalhar em conjunto, qual que é o objetivo delas dentro do projeto, dentro da área, como que elas podem contribuir umas com as outras e também a parte de todo o planejamento de métodos, estratégias e ações que vão ser levadas ao longo da gestão para garantir a entrega a nível operacional do time. E aí ela é dividida em três fases, a primeira de Team Creation, a segunda de Team Plan e a terceira de Individual Plan. Aí na primeira fase de Team Creation, a gente tem alguns pontos. É a primeira parte de transição, então nessa parte ela diz respeito primeiramente a conseguir repassar os aprendizados, conhecimentos e resultados que tiveram na gestão anterior para a sucessão, passar mesmo o overall do projeto. E aí quando que ela acontece? Entre Team Leaders ela acontece a partir do momento de eleição e aí tem um bloco só de transition lá na parte de close enquanto está encerrando uma gestão para depois começar outra nova. Porém, quando o Team Leader vai assumir o projeto, com o time ele tem a responsabilidade de durante as duas primeiras semanas de trabalho estar aí repassando tudo o que ele aprendeu sobre o projeto, a situação, a nível macro mesmo de como ele está, de acordo com o que ele aprendeu na transição. E aí isso pode ser durante uma reunião de time. Segundo ponto, o Core Competence e em Functional Skills. Então, são todas as competências necessárias de acordo com o Competence Model e habilidades, conhecimentos funcionais que o Tiel e os membros têm que ter para conseguir exercer o cargo da melhor maneira possível. E aí, quando que isso ocorre? Entre Team Leaders ela acontece desde a partir do momento da eleição, isso vai ser passado, para o Tiel setar os next steps para conseguir se desenvolver no que ele não é tão bom ainda, e para o time isso é repassado nas duas primeiras semanas de trabalho. E aí ele pode ser durante o primeiro show, o tracking individual do membro, para também o Tiel já conseguir mapear o que o membro precisa desenvolver ainda. E sobre Team Rules, é sobre definir regras e comportamentos do time para vocês conseguirem ter a melhor convivência, trabalho em equipe, então, se terem hábitos que tem que ter ou que não vai ser aceito, e também pontos como rotina e como vai funcionar a dinâmica de trabalho de vocês em conjunto ao longo do semestre. E aí, quando que ocorre? Na primeira semana de trabalho, podemos ser em uma reunião ou em um time mês. E aí, show, você, Team Leader, quer saber agora como que, se você conseguiu implementar a fase de Team Creation 100%. Aí aqui são alguns passos para você conseguir dar check, caso você tenha conseguido 100%. Primeiro ponto, se o seu time tem regras e comportamentos estabelecidos. Segundo ponto, se você fez a transição com o time anterior do projeto, 100%. Terceiro ponto, se você sabe quais habilidades e conhecimentos funcionais precisa para exercer o cargo. E quarto ponto, se você repassou com o seu time os principais conhecimentos e ferramentas de projetos com base na transição com o antecessor de vocês. E aí, se vocês fizeram todos os pontos, considerem a fase de Team Creation check na parte de brilho de vocês. E aí, vamos para a segunda fase, que é o Team Plans. Aqui a gente vai fazer todo o planejamento a nível estratégico, de ambição e tudo mais, para o time poder funcionar operacionalmente ao longo do semestre. Primeiro ponto é o Team Purpose, e ele tem o principal objetivo de responder a pergunta de por que o time existe e o que vocês querem atingir em conjunto. Então, dentro do projeto de vocês, dentro da área, vai ter uma ambição, o sonho que vai levar vocês durante a edição inteira para atingirem isso. E quando que isso vai acontecer? Na semana zero da experiência, ou seja, logo na primeira semana, quando o Tchel está tendo contato com os membros, porém ainda não começou de fato a experiência. Ainda está naquela primeira semana de capacitação, de conhecer o ambiente, a cultura da exec e tudo mais. Então, a gente chama de semana zero da experiência. E ela pode estar em uma reunião ou em um Team Dance. Segundo ponto é o Team Go, então, qual é a mensurável, qual é o objetivo de fato, bem claro e atingível, que vai mensurar essa ambição de vocês, que vocês estabeleceram no Team Purpose, para guiar vocês ao longo do semestre. E aí, ela ocorre também na semana zero da experiência, numa reunião ou no Team Dance. Strategies são todas as ações com responsáveis, deadlines, que vão guiar vocês para atingir esses objetivos. Então, tendo a ambição e o objetivo, quais são as estratégias que vão, de fato, ser o caminho de tudo que vocês vão fazer no dia a dia para atingir isso. E ela ocorre também na semana zero da experiência, na reunião de time ou no Team Dance. E aí, Job Description. Como vocês fazem isso? Isso é sobre clarificar ao time de vocês, e com os membros individualmente também, sobre responsabilidades, papéis e as mensuráveis de cada um no time. Então, eles têm que ter claro o que vai ser exigido e o esperado deles ao longo da experiência, e o que eles têm que executar no dia a dia deles, enquanto membros. Isso ocorre também na semana dez da experiência. E aí, na semana dois, é necessário detalhar ela individualmente. Então, vocês podem passar numa reunião de time qual é a JDI, qual é o papel deles dentro do projeto e tudo mais. Porém, isso deve ser revisado depois individualmente no Outroll ou no Track individual. Outro ponto, quarto ponto, é a timeline. Então, é vocês clarificarem a timeline da operação do projeto como um todo, mês a mês, quando as coisas vão ser realizadas, e os focos que têm a nível macro e micro. Então, mês tal, temos focos em, por exemplo, opens, e aí, semana a semana, vamos executar quais ações para conseguir atingir isso. Então, os membros têm que ter essa noção macro e micro do projeto como um todo, desde o primeiro mês de gestão até o último, para eles conseguirem também agir com mais proatividade e independência nas entregas deles durante a rotina. Quando que isso ocorre? Semana zero da experiência, durante a reunião, ou team days. Budget, é sobre clarificar quais são todas as receitas e despesas que o projeto tem, e vocês analisam isso com base no quanto a assessor de vocês passou, qual é a experiência que ele teve no projeto. Isso acontece na semana zero da experiência, e pode ser repassado na reunião de time. Team development goals, é vocês setarem os objetivos de desenvolvimento do time, então, o que vocês querem desenvolver enquanto pessoas, enquanto indivíduos nessa experiência, e também discutir um pouco mais sobre como vocês podem ajudar uns aos outros a desenvolver isso com base no que vocês são bons, o que tem de melhor para oferecer para o time. Quando que isso ocorre? Na semana zero da experiência, numa reunião de time, ou no team days. E aí, então, como vocês podem saber se o team plan de vocês está 100% feito? Primeiro ponto, se o time de vocês tem um propósito claro e definido, que vai guiar vocês ao longo da experiência. Segundo ponto, se vocês têm uma meta mensurável e atingível para essa missão que vocês definiram antes, se vocês têm estratégias definidas, com deadlines irresponsáveis para atingir essa meta, se todos os times têm clareza de suas responsabilidades e mensuráveis esterem entregues, se o time de vocês tem clareza da timeline e focos do projeto mês a mês, se o time tem clareza do budget, ou seja, receitas e despesas do projeto, e se o time definiu quais pontos querem desenvolver e como vocês podem ajudar uns aos outros nisso. E aí, a terceira fase da parte de building é o individual player. Momento que vocês vão sentar com o membro individualmente lá na semana dois, ou terceira semana mesmo de projeto, para conseguir setar o que ele quer desenvolver dentro da ESEC. E aí, para isso, essa fase como um todo é muito importante que ele já tenha muito claro a JD dele, a mensurável dele, o que ele vai executar no projeto, então já tenha tido uma capacitação funcional e mais prática também, e que ele já entenda como que ele vai se conectar com a ESEC. Primeiro ponto, então, o initial LGA. Então, o primeiro LGA que a pessoa vai fazer na experiência dela, ele tem que fazer ali na semana 1 da experiência, e na semana 2, a experiência, que é quando eles vão ter o primeiro OKO com vocês e tudo mais, para fazer o debrief, então analisar os resultados e no que isso implica. E o PDP é baseado no LGA, vocês vão setar o PDP com base nos scores dele, que ele teve no LGA, o que ele quer desenvolver também, mesclando isso com a JD, e o que ele vai executar no dia a dia dele, e o que a ESEC pode ajudar ele a desenvolver em termos práticos. E isso vai acontecer na semana 2 da experiência, durante esse mesmo outro show, no qual vocês vão fazer o debrief do LGA, ou no track individual. E aí, show, como saber se o seu individual plan está 100% no seu time? Todos os seus membros possuem LGA feito, todos os membros possuem PDP feito, considera o seu individual plan check, e se os pontos anteriores estão check, você tem building 100% feito no seu time. E aí, então, só recapitulando da timeline, na semana 0, então, quando ainda não começou, está naquela fase ali de onboard, quando os membros estão tendo a indução, toda a parte de capacitação e contato com a cultura da ESEC, passados os pontos de Team Purpose e Team Goal, Team Strategies, JD, Timeline, Budget e Team Development Goals. Na semana 1, Team Rules e LGA, e nessas primeiras duas semanas aí de experiência, vai ter toda a parte de transition, ou seja, conseguir repassar os conhecimentos gerais que vocês tiveram quanto assessor para os membros de vocês. E na semana 2, seria o Core Competence, revisar a de individual e fazer o PDP. E aí, mensagem para isso, make it sample, então, como foi mostrado, o quando deve acontecer cada ponto, todos eles podem acontecer em reuniões, no O2O ou em Team Days, como vocês vão estar aí no início do, no primeiro quarto, de experiência e tudo mais, é ideal fazer um Team Days, já de Building, mas caso vocês não consigam, pode ser feito também em até 3, 4 reuniões, O2O e capacitação, a parte de Building. Ela é idealmente planejada para acontecer durante 3 semanas, que é o período que a gente identifica que o membro vai estar ali se desenvolvendo e aprendendo para depois das semanas começar a performar de fato, já entrando em Performing, mas ela pode ser reduzida em alguns standpoints bem claros, como 3 reuniões e um O2O ou em Team Days, que a agenda contente todos esses pontos de Building, então não precisa burocratizar, é complicado, mas essa fase tem que ser garantida que seja bem feita, porque é realmente onde vai dar o start para o membro performar muito na experiência dele. E aí, onde se pira eles aqui são carros, eles tiveram 80% de Building no semestre passado, e aí alguns pontos aqui, o que eles fizeram para conseguir esse resultado positivo. Primeiro foi tracking esses principais touchpoints de Building, então como foi falado, todos os pontos de Building, eles acontecem em touchpoints muito claro, do Tiel com o time, então é um O2O, o Team Days, ou as primeiras reuniões de time, onde vão ter o contato de direto. Então, traquear se eles estão acontecendo ou não e quais pausos que eles estão tendo para garantir que todos estão sendo contemplados, fazer o report da entrega do Tiel, diretamente para os IPs, para que o IP consiga puxar dos Team Leaders, e também o report da entrega dos IPs por parte do LCP. Também o report para o Tiel B como um todo sobre a entrega, e reconhecimentos para quem está mandando bem nessa parte. E aí, no caso do Bruno, o Dog, que era o IP da Adição Carlos, ele tinha uma manager na área, e aí eles tomaram a decisão de a manager ficar responsável pelo tracking do Tiel B, e o IP ficar diretamente responsável pelo tracking do EB, então é uma opção também para quem tem manager e consegue dividir essas responsabilidades. e também outro ponto é fazer capacitação de build no Tiel B Summit logo na sua experiência, depois de eles estarem eleitos, e também em chats individuais com o Tiel B, que foi uma coisa que eles implementaram de fazer chats online mesmo, individualmente com cada Tiel B para capacitar todas as fases de Team Standards, e assim eles já conseguem instalar os principais gaps e dúvidas que cada Tiel B tem. E é isso, pessoal, qualquer dúvida ficou à disposição, aqui tem meu telefone, e-mail, e é isso. Tchau, tchau.